Estamos de volta com o Esporte Show, já chamo a tela rapidamente do site Coxa Nautas, muitas novidades aí para a torcida ao viver, eu acho que é a que mais tem novidades. Quer vontade aí Luiz para comentar o teu site aí de coração? Bom, basicamente as notícias mais importantes são relacionadas ao julgamento da STJD, Curitiba foi absolvido por unidade com relação a uma suposta superlotação no jogo contra o Marília, que a documentação já seguiu no Ministério Público, com relação também ao novo gerente de futebol, que é o Tonico Xavier. Conhece o Tonico? Não conheço, não lembro dele, mas a história dele começou em 68, na época do Vialli também com o Evangelino, que o Evangelino lançou essas pessoas, essas figuras no futebol. Ele passou por várias diretorias, inclusive da própria Malu Sérgio em 95, e está retornando ao Curitiba agora, ele vai ser fazer a função de gerente de futebol e o Mauá vai ser o homem forte do Curitiba na área de futebol. Me diga uma coisa, eu não conheço a história do Tonico, peço desculpas à Nação Alviverde, porque sou mais jovem, não tive a oportunidade de acompanhar nenhum trabalho de relevo desenvolvido pelo Tonico Xavier. Tenho informações que é um cara que entende do riscado. E tenho também preocupações que eu tinha quando o Vialli assumiu isso, que o Vialli, quando assumiu o Curitiba agora no início do ano, era um cara que estava há 10 anos afastado do futebol. Eu falei, como é que isso eu coloquei de público aqui e, graças a Deus, errei. E errei feio, porque o Vialli veio, assumiu o time numa situação de dificuldade e conseguiu fazer parte da equipe que trouxe o Curitiba de volta para a primeira divisão. Será que vai acontecer a mesma coisa com o Tonico? A gente vai se enganar? Eu vejo assim, na Vialli... Você recebeu informações, algumas coisas? A gente já conversou ontem. Na verdade, eu vejo assim, o Vialli cometeu os erros dessa fase de transição, até porque ele ficou muito tempo afastado, tanto é que ele trouxe o Maculha. Mas depois, ele conhece do futebol e esse conhecimento que ele tem favoreceu ele montar um time, ele trouxe bons jogadores, o time foi consistente e subiu. Ele entende o futebol, assim como o Mauá entende, o Mauá também vai ter essa dificuldade, uns dois, três meses nessa transição, assim como terá o Tonico. O que eu vejo, o ponto principal agora, é que eu estou observando essa busca do União, porque o Tonico estava na chapa do Moro, foi convidado pelo Mauá, e eu acho que é importante o clube ter essa tranquilidade política para começar o trabalho do Campeonato Paranaense e da Copa do Brasil, que começa em fevereiro, e daí a gente vai avaliar, eu acho que ele vai precisar ter um assessoramento bastante grande na comissão técnica, né, o doutor Raul, o doutor William, o doutor Lúcio, o Edson, para poder começar a montar a equipe, vai chamar o pessoal da base, tem que conversar com o Pachequinho, com o Aramis, com o Krieger, para montar esse início de Campeonato Paranaense e já começar a Copa do Brasil com bastante força aí. Entendi. E a contratação do Dorival Júnior? Muito melhor do Salso Rote? Não, sem dúvida. O Salso Rote, até fizemos, houve uma brincadeira no certo, com relação ao projeto AVC, porque o Salso Rote seria projeto 0x0. Eu vejo assim, o Curitiba pegou um momento difícil no mercado, o último técnico que fechou foi Luxemburgo, no Palmeiras, o Curitiba da Serie A, acho que é o único time que não tem técnico ainda, deve estar fechando hoje com o Dorival, a diferença de proposta salarial e contra proposta é relativamente baixa, pelo padrão de Serie A, eu acho que eles fecham hoje, e já começou o trabalho imediatamente, com o pesado da base, que vai subir, que já vai pegar a Copa São Paulo agora no início de janeiro, que é uma pesada boa aí, principalmente na parte de defesa, nos volantes, nos laterais, o lateral direito é um bom jogador, e eu acho que já começa a montagem desse time para o Paranaense, que dia 20 já tem clássico no Atlético. Dia 20 já tem clássico no Atlético? É legal, primeiro eu quero agradecer a vocês, a gente só vai agora nos ver depois do Natal, eu quero desejar um Feliz Natal a vocês, todos, Steven, Luiz, Marcel, obrigado pela parceria, a família de vocês, externem os nossos cumprimentos, e acima de tudo, estamos juntos, estou muito feliz com essa parceria nossa, eu quero que vocês venham para o nosso time, para ajudar a gente a fortalecer ainda mais o futebol do nosso estado. Obrigado, e eu que venho com bastante tempo, a gente vai ativar para essa piazada, que curta a internet para acompanhar a gente. Exatamente, a gente vai melhorar, a parceria que está começando, a gente quer ter bastante, vão ter prêmios para sortear para a piazada, a gente quer participar, então vocês já vão pensando em formas aí, de a gente convergir em busca do mesmo ideal, claro, cada um defendendo o seu time, mas em busca, acima de tudo, um futebol para a gente mais forte. De noite, falamos lá. Com certeza. Estamos juntos, Luiz, obrigado mais uma vez por participação. Com certeza. Até mais. Valeu, um abraço, até amanhã, o programa Esporte Show continua.